Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui num bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e uma polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você e uma polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui num bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, na moto-taxista? Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você e uma polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você e uma polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você e uma polícia Música Música Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdido o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de me envolver Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Por favor, entenda o que eu tô passando Outras pessoas fizeram Eu tô com medo de me apaixonar O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar E outra pessoa querer me usar Evonhão e seus teclados ao vivo Todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que está dando sorte Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredo E a gente se encontra em segredo E a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que está dando sorte Deixa confidenciar Deixa confidenciar Deixa confidenciar Fica comigo Fica comigo Deixa confidenciar Amor só tem que ser vivido Deixar confidencial Fica comigo, fica comigo Deixar confidencial Fica comigo, fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Fica comigo, fica comigo Fica comigo, fica comigo Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Fica comigo, fica comigo Falou que eu tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Eu vou correndo te encontrar Hoje é sexta-feira Eu vou correndo te encontrar 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 Fica comigo, meu pé Tiro adeus das mãos Não me entrega a solidão, meu mel Você é um pedaço bom de mim Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim E fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só lembra da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim E fazer de tantas coisas Sem ter você Meu pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser Só lembra da nossa canção Só lembra da nossa canção Só lembra da nossa canção Ele já viu esse roxinho em seu pescoço E toda noite E toda noite você sona e peito só Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo teu anzol Ele vê seus olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que está faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele já viu esse roxinho Em seu pescoço Que toda noite você sona e peito só Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe está mordendo teu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que está faltando lá Tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Não vou te obrigar a ficar aqui Tá bom pra você, não tá bom pra mim E já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Que quando estou feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar, cada um por si O ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si O ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio E já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Não é mais eu, que quando estou feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com nossa vida Melhor terminar, cada um por si O ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, café e amor Café e amor, são duas coisas que não servem frio Música 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 Sua ausência está fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama drogou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado neste quarto Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Música Sua ausência está fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 minha cama drogou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado neste quarto Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta a desgramada, volta a Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe, volta a Rita que eu retiro a queixa Música 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 Evaniel e seus teclados Em ritmo de piseira Música Por onde tu andas que não vem mais me ver Música No mesmo lugar espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Música Música Simba já saudade que temi procura Música 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 Por onde tu andas que não vem mais me ver Música Música No mesmo lugar espero por você Música Música Eu te acompanho onde quer que vá Música 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 Música